E não é todo mundo que nasce no país do carnaval que tem a ginga do samba. E se você não quer passar vergonha na hora que os tambores rufarem, hoje a gente vai ter uma aula para aprender a dançar. Eu estou aqui com a educadora física Silvia Mariá, que é professora há 12 anos. Silvia, mesmo quem não tem aquele molejo, consegue sambar? Consegue. É só treinar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, aumentando o ritmo devagar que consegue. Então qual que é o primeiro passo para quem quer aprender, fazer bonito na hora de curtir as quatro noites de folia? O primeiro passo é compreender como vai fazer a marcação musical no samba. Ele tem uma batida forte e a outra que complementa. Tum, 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 tum. E eu coloco esse primeiro tum como batida do jeito que alissar e no segundo um tique-tique. Então fica tum, tique-tique-tum, tique-tique-tum, tique-tique-tum. E a próxima sequência é colocar isso no corpo. Eu tenho que estar com a postura mais em pé, o joelho nem flexionado, nem alongado, levemente relaxado. E o meu braço, ele vai ficar alternado da perna. Vai lembrar muito o que é a nossa caminhada do dia a dia. Aí como eu não sei sambar ainda, o que eu vou começar a fazer? Vou marcar tum, tique-tique-tum, tique-tique-tum, tique-tique-tum. É importante que você passe o peso do corpo. Ele vai o tempo todo passar de uma perna para a outra. Então agora vamos para a parte mais difícil. Depois qual que é o outro passo para a gente já começar a sambar mesmo? Olha, depois que você já praticou, começou devagarzinho, foi acelerando, deixou ele um pouquinho mais rápido, você vai voltar a olhar como é que está a tua postura, se os joelhos estão molinhos, porque se ele não tiver molinho, você não vai conseguir fazer. E o próximo passo é olhar lá no pé. Você tem os dedos do pé e o calcanhar. E tem um vãozinho lá dentro no pé. Então esse vãozinho nós vamos encaixar no calcanhar do outro pé. Não precisa grudar, deixar muito metódico não. É bem tranquilo, é para ser divertido. Então eu vou marcar aquele tum lá atrás. E o tique-tique na frente. Vou marcar o tum atrás, o tique-tique na frente. Tum na direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Olhando assim parece fácil, né? Mas vamos tentar aqui, eu e junto com as meninas, vamos tentar sambar então, gente. Legal, a gente viu que a gente só andou para trás, né? Com esses passos. E agora para andar para frente, tem como? Tem. Marquei o tum lá atrás, como eu estava marcando antes. A hora que eu vou marcar o tique-tique, eu faço um arrasto e outro arrasto. E eu vou sentir que essa musculatura dentro da coxa trabalha. Aí eu vou fazer de novo. Tum, arrasto, arrasto. Tum, arrasto, arrasto. Tum, arrasto, arrasto. Tum, arrasto, arrasto. Tum. E vou começar a colocar isso no ritmo. Então ele vai ficar tum, tique-tique, tum. Tique-tique, tum. Tique-tique, tum. Tique-tique, tum. Aí é interessante a gente perceber também que para o homem ele tem um jeitinho de sambar e o da mulher também é diferente. A base é a mesma, mas o homem ele vai sambar mais no calcanhar. Então o peso corporal dele vai ficar mais centrado na parte do meio para trás no pé. Olhando de outro perfil. Tum, tique-tique-tum, tique-tique-tum. Já a mulher, como geralmente ela vai de sandália, vai de salto alto, ela samba mais na ponta do pé. E o braço para o cavaleiro é mais contido e para a dama tem mais um molejinho, né? Então a gente vai deixar o samba assim. Tum, tique-tique-tum, 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 tique-tique-tum. E eu vou colocar no ritmo. Ah, viu como sai? Saiu! Que delícia! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto